Fala aí galera, beleza? Legendary Adriano pra vocês, mais um gameplay de The Isle para o canal galera E hoje galera, estamos aqui com o nosso pequenininho Piteira Nosso Piteira Nondon filhotinho galera, isso mesmo, acabamos de nascer basicamente aqui com esse Piteira Nondonzinho aqui Bem pituliquinho, bem coisa minúscula, tô no canto aqui meio longe de tudo basicamente né E bom, preciso comer alguma coisa pra tá me alimentando, pra poder subir minha dietinha ali Pra gente poder tá crescendo mais rápido né E a ideia é tentar chegar no meio da galera, no meio do povão Então eu vou precisar recuperar um pouco a minha estamina por aqui Deitar aqui pra recuperar minha estamina aqui um pouquinho Pra gente poder tá seguindo nossa viagem aqui véi Bom, vamos dar uma subida aqui, vamos levantar um voo aqui galera Tentar coletar alguns peixinhos por aqui, ver se a gente acha alguns peixinhos aqui pra tá coletando Pra gente poder tá caçando aqui e alimentando o nosso Piteira aqui com algum peixinho que esteja por aqui Ó, tem peixinhos aqui ó, tem o Piteira aqui ó, catando um peixinho lá ó, pegou E aqui tem uma moreta aqui ó, deixa eu tentar catar um peixinho também aqui ó Só não posso cair na água só véi, cair na água é um pouco perigoso Eita que o Piteira bateu Ai agora eu afundei Ai meu Deus, agora eu afundei Ai você é devorado por um day no Não Ufa Caraca véi, não consegui pegar um peixe véi Pelo amor de Deus cara Ai peguei o peixe, peguei o primeiro peixe Eu até agradeço ele aqui que ele tá falando pra mim comer o peixinho dele se duvidar Ó lá Ó, tem outro Piteira ali ó Ai galera, tem uma famíliazinha aqui ó, de Piteira Seis horas e meia depois E vamos agora caçar alguma coisa aqui né, caçar não né, na verdade Procurar comida aqui né, de algum bicho que já esteja desfalecido no chão Que a única coisa que a gente consegue tá se fazendo é isso aqui véi E tá bem clean a região por aqui ó, vocês conseguem observar aqui que não tem movimentação de dinossauro por aqui Mas aparentemente, eita, tá tudo de deino ali galera Família de dinossuchos ali ó, com uma carcaça de um, alguma coisa ali ó, de um luta, sei lá Bom, eu vou parar numa rocha aqui que eu sei que eu possa ter um pouco de tempo de reação E eu vou farejar, ver se eu consigo sentir o cheiro de alguma coisa Pra gente poder tá indo atrás pra se alimentar né Parar aqui, vamos dar uma farejada aqui galera Ver se a gente consegue sentir o cheiro de alguma coisa aqui Tirando aquele presunto que tá ali, deve ter algum outro É galera, que tá escassa aqui hein Ó, tem um ossinho ali, mas não é nada demais pra gente Aqui deu ruim pra nós galera, aqui não vai ter nada demais pra nós não Então bora, bora sentido então o norte, o norte-oeste lá né Porque lá tem bastante movimentação de dinossauro também A possibilidade de ter mais carcaças pro lado de lá é bem maior Olha a quantidade de deino aqui véi Muitos deinos ali véi Doze segundos depois Pra cá tem comida Então só preciso Ó tem Eita, pegou o carninho, pegou, 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 pegou Pegou não, fugiu o carninho Einozinho ali, bravo, queria pegar logo o carninho ali Dá uma mordida na goela dele ali Aqui é mais filhote mesmo que tem galera Aqui não tem muito dinossauro adulto não E no sentido lá, a pedra tá aqui na frente galera Vamos rezar pra que esteja bastante movimentação Tem uma carcacinha aqui ó, se pá Não dá pra enxergar direito, movimentação assim é bem ruim Bora, bora, já tô vendo um monte de Carnotauro ali já Eita, tem uma legião de Carnotauro ali véi Ah, tem um tenonto aqui também no meio deles ó Tem um tenonto no meio deles Ih, vai dar ruim isso aqui Não sei qual que é desses caras aqui não Olha um estego ali véi Olha, tem uma carcacinha aqui véi Tem uma carcacinha aqui cara Peraí Carcacinha aqui, será que tá podre ou não? Acho que não hein, deixa eu ver Acho que não hein Deixa eu ver se tem alguma coisa Eita Deus, eu tô com o espasmo muscular agora Porque eu acho que eu não devia tá comendo essa carcaça aqui Porque é da minha própria espécie É, acho que é essa fita mesmo Eu nem lembrava que piteira tem isso também véi Acontece que é o seguinte Eu acho que se eu tiver voando ele vai começar a querer cair Por causa dos espasmos musculares Quer ver? Olha o tanto de deno que tem ali véi Que isso cara Olha o tanto de carne que tem aqui véi Olha isso gente No radar ali Nossa senhora véi Aqui tem um monte de Tenonto não Deno Caraca véi Deu ruim pra mim mano Não tem nenhuma carninha diferente aqui Pra poder tá me alimentando Só tem carcaça de bicho bruto aqui Ó, tem outro carne ali no fundo Comendo alguma Ó, outros dois carnos Tem muito carne otária aqui galera Eita que tá dando um babugado aqui Num FPS aqui do jogo Que tá triste a situação aqui Tá complicado aqui Ó, tem estego ali véi Dois estegos mano Deixa eu observar em volta aqui galera Que eu tô afim de descer pra comer uma carninha ali Mas eu sinceramente não sei se vai ser uma boa ideia pra mim Não sei galera se vai ser uma boa ideia pra mim Eu sou muito fraco véi O que que eu tenho mais Opa Ele gritou aqui véi Tá comendo aqui dentro da carcaça aqui galera Pelo menos eu fico mais escondidinho Não é da minha dieta Mas é um alimento né Se ele vai em volta aqui Eu tô tirando O carnotário tá ali ó Um deles né Tem uns 300 aqui Parar de mastigar E vamos voar Vamos lá que ele tá se aproximando E não é bom ficar ali não Será que dá pra deitar ali Tranquilo com eles ali Pousei Olha eles parecem Eles parecem Parecem Que eles estão de boa Eles estão sei lá Fazendo algum tipo de De coisa estranha Ó lá ó lá Eles estão se mordendo Não dá pra entender véi E a galera tá correndo aqui ó Tão correndo aqui galera Milhão Olha só galera Tem um outro aqui ó Tem um Oni aqui galera Eita que o outro Deno Pegou um carnotário ali Ih tá dando treta aqui véi E tem um marcha pra água aqui O outro Está tendo muita movimentação Por aqui Essa região aqui Está bem complexa E o que que tem aqui Ali é um humano Tem um humano aqui galera Sentadinho ali ó Tem um maninho ali Sentadinho ali Tranquilinho ali ó Galera eu vou ter que tomar água Porque olha como tá O estado da minha sede ali Eu vou ter que tomar água galera Então Eu vou pra aquele canto especial Que vocês conhecem Que dá pra tomar água ali Tranquilamente galera Ó a pedra tá aqui ó Tem que ver se também Não tem nenhum humilhante aqui já Ó tá safe Tá safe Nenhum humilhante aqui aparente Vou usar aqui devagarzinho Aqui na maciota Era nossa safe Aqui galera Consegui Consegui Ha 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 Hi hi Era que velho cara Ainda tá funcionando Aqui ó Que coisa boa Hi hi Vamos hidratar aqui Hidratar o couro da pele E os ossos De todos os membros Dos membros Dos corpos Ó lá Tem carcaça ali Beira rio Beira rio Você sabe o que que é né O que significa isso aqui né É Quem vai cair na trepe Eu não vou Dão dessa vez E esta é a vida de um piteira Em face de crescimento E até mesmo adulto Não tem muito o que fazer com piteira Sobreviver comendo restos Do pessoal que tá caçando aí Porque a gente não tem força Pra fazer nada O máximo que a gente consegue caçar Sozinho É um hippie Isso se ele não Cegar a gente A gente acabar Batendo na pedra E morrendo também Existe essa possibilidade E ela não é baixa Ó tem esteve Ó o esteve no meio Dos dainos aqui Esse aqui é Desbravado Esse aqui Eu gosto de um perigo Deixa eu dar uma mordiscola Nesse Mordi hein Mordi hein Quer dizer Deu uma beliscadinha No popote dele Ó Deu outra beliscadinha No popote dele hein Deixa eu dar outra beliscadinha nele Ah esse eu errei Esse eu errei Eu não dou nem dano Pode ter certeza Que eu não tô dando nem dano Nele tá É muito baixo o dano Que o Ó tome outra Ó o dano que eu dou galera Pra vocês terem noção Onze Mordida dá onze de dano Até eu matar esse carnotauro aqui Desse jeito Dá uma boa cotinha Não é possível Que o servidor tenha caído Não Ó o deno com o carnotauro na boca Levou pra água É pouca Já era Tem chance de sobrevivência Tem chance Vários mordidão Game over Olha o carnotauro fugindo Olha o carnotauro fugindo Brincou Os caras deixaram o carnotauro fugir Ih cara Esse aqui ele tá Esse aqui ele tá viajando Na maionese hein mano Ah mentira Que essa errou Toma Toma que eu tô dando Onze de dano em você Toma que eu tô dando Onze de dano em você Ah vai Eu vou ficar aqui Cinco horas Pra conseguir matar Esse bicho aqui Ai eu bati Ai eu morri Eu ainda morri Meu Deus do céu Cara como eu consegui morrer Com isso Cara meu Deus Ai galera Mas é isso galera E é galera Infelizmente Acabei falecendo ali Não deu muito certo Ali nossas táticas E bom pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam Não esquece de deixar seu like Pra me saber Que você curtiu esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Clicando no botão aí abaixo Inscreva-se E ative o sininho de notificação Pra que sempre que eu tá postando Algum vídeo novo Vocês estarem sendo notificados Pelo Youtube Beleza galera Vou finalizando por aqui Um forte abraço A todos vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo galera Falou Fui E E ative o sininho de notificação